Tu Tu Quem Tu 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 Ele é muito forte, meu cérebro Ele é distante Só para ver o que é nosso passado a soltar Só para ver o que é nosso passado a soltar A soltar, a soltar A uma fluta que é esparsa na stela Esparsa de estela E deixá-te ir, deixá-te ir E deixá-te ir, deixá-te ir E deixá-te ir, deixá-te ir Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.